Quanto rende 10 mil reais investidos em fundos imobiliários? Nesta aula eu vou te ensinar como calcular o dividend yield, vou compartilhar também com você uma planilha para você calcular os seus reinvestimentos e saber quanto que você está acumulando de patrimônio, será que você está ganhando ou perdendo dinheiro nos fundos imobiliários. É sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você já investe em fundos imobiliários ou está estudando, pensando em investir em fundos imobiliários, é importante você saber como é que você vai ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Existem duas principais maneiras para você ganhar dinheiro. Primeiro é na valorização da cota. Quando você compra um FII, um fundo imobiliário, você está sendo cotista daquele fundo, seja ele logístico, de shopping, fundo de fundo, papel e etc. Existem vários outros tipos de fundos. A gente já falou aqui várias vezes no canal para você. Você tem vários vídeos e playlists sobre fundos imobiliários. Então é hora de estudar se você ainda não assistiu os demais vídeos. E além disso, você pode ganhar dinheiro com dividendos. É isso mesmo. Dinheiro vai cair na sua conta livre de imposto de renda. E neste caso, a grande maioria dos fundos imobiliários, praticamente todos, vão pagar dividendos para você durante todos os meses. Vale lembrar que este é um investimento, um ativo de renda variável. Então, os dividendos e a valorização podem sofrer volatilidade ao longo do prazo. E é isso que eu quero te mostrar agora. Então, imagine que hoje você vá lá e compre um fundo imobiliário. Suponha que ele esteja no valor de R$98,50. Tem fundos que você pode começar a partir de R$10,00. E aí eu estou trazendo um exemplo didático para você, na hora que você for fazer a pesquisa daquele melhor fundo para o seu perfil. E aí vai ter fundos que vão ter de R$10,00, R$50,00, R$100,00, até mais do que isso. Legal? Bom, imagine que após 12 meses, este fundo subiu. A cota dele está sendo negociada agora na B3 por R$118,00. Então, o que aconteceu? Teve uma valorização. Isso é fácil de você imaginar como se fosse sua casa, um imóvel que você comprou, depois de um determinado tempo ele valorizou. Porém, é importante entender que pode ocorrer também uma desvalorização. Assim como a sua casa, um lote, um apartamento, um determinado tipo de imóvel, pode ocorrer, depois de um determinado período, uma desvalorização. Então, imagina que você comprou uma cota de um fundo imobiliário por R$144,00. E depois de 12 meses, essa cota caiu para R$115,00. Então, teve uma desvalorização do seu FII, do seu fundo imobiliário. Imagine se você pudesse viver de renda, se todos os meses caísse na conta da sua corretora, um dinheiro suficiente para você pagar todo o seu orçamento e ainda sobrar. Seria super interessante, não é isso? A maioria das pessoas que investem buscando dividendos, tanto em ações, tanto quanto em FIIs, estão em buscas exatamente de quê? Dos dividendos, que no caso dos fundos imobiliários, se assemelha como aluguel. É só para você ter esta associação. Agora, você pode se imaginar viver de renda, ou seja, investir, comprar cota, ser cotista de vários FIIs, de vários fundos imobiliários, e todos os meses, aqueles dividendos serem suficientes para pagar o seu orçamento financeiro. Neste momento, você começa a viver de renda. E o fundo que a gente vai usar nesta aula de maneira didática, não é uma recomendação direta de compra para você, é o BTLG11. O BTLG11 é um fundo imobiliário de BTG Pactual Logística, constituído em 2010, tem como objetivo adquirir os direitos reais de imóveis de natureza comercial, construído e destinado a operações de armazém logístico, varejo, plantas e etc. É importante que você analise que determinados setores dos fundos imobiliários, por exemplo, os shoppings, teve muita desvalorização nos últimos meses, no último ano, principalmente por causa da pandemia, enquanto outros cresceram. Então, eu trouxe aqui para você um exemplo de um fundo que teve um crescimento. Outros fundos não tiveram o mesmo desempenho. Estamos falando de um investimento de renda variável. É muito importante que você tenha esta consciência. E agora eu quero te mostrar quanto rendeu 10 mil reais investidos neste FII. Professor, mas eu não tenho este FII, este fundo de investimento, o BTLG11. Não tem problema. Acompanhe comigo o raciocínio. Depois você vai poder baixar essa planilha. Daqui um pouquinho eu te falo onde você vai poder baixar essa planilha. E você vai poder fazer a conta para o seu FII, para entender o que está acontecendo com ele ao longo dos períodos. Uma mágica que acontece nos fundos imobiliários e, na verdade, em todo ativo que paga dividendos, cupons semestrais, é que você possa reinvestir aqueles dividendos. E é isso que a gente vai fazer simular agora. A simulação que eu vou mostrar para você na planilha que eu fiz especialmente para este vídeo é onde você vai poder investir em determinada quantidade de cotas e reinvestir os dividendos. Então você vai acompanhar comigo o raciocínio que vai te ajudar no seu fundo imobiliário. Legal? Então vamos imaginar que lá atrás está no dia 12 de 2020, contando um ano anterior. Então você, se está começando a investir agora, você vai começar a construir a sua planilha de agora em diante. Legal? Então o saldo inicial, investimento de 10 mil. Professor, eu não tenho 10 mil. Coloca mil reais, cem reais, não importa. Coloca o valor que você for investir. Legal? E aí, lá atrás, em 2020, no dia 12 de 2, a cotação, a cota deste FII era de 105,51 reais. Então, naquela data, foram investidas, foram compradas, este valor daria para comprar 94 cotas. Então o que eu fiz? Dividi lá os 10 mil reais por 105,51 reais. E o que acontece? Sobrou, um pouquinho, sobrou 82,06 reais. Ou seja, não deu para comprar uma cota com este valor, porque ela estava custando 105 reais. Vamos imaginar que este dinheiro, 82,06, ficou na sua conta da corretora. E passados um mês, no dia 13 do 3, o saldo inicial era o saldo anterior, aquele que ficou na corretora. O saldo que fica na corretora, ele não rende, não tem rendimento lá. Então, passou um mês, ele não rendeu nada. Você poderia ter tirado ele, levado para um banco, alguma outra aplicação que você quisesse, até mesmo na corretora com uma liquidez diária ou mensal. Mas aqui, eu simulei que não foi feita nenhuma aplicação com ele. Neste dia, no dia 13, a cota deste mesmo fundo estava em um valor de 98,50 reais. Então, já estávamos aí naquele período de pandemia e a cota estava caindo. E o que acontece quando a cota desvaloriza? Você precisa se preocupar, fazer a venda urgente daquele seu FII? Não. Sabendo que você está investindo para médio e longo prazo, isso é normal. Ocorre essa volatilidade. E aí, qual vai ser o impacto? O impacto vai ser em cima dos dividendos. Então, o dividendo por cota, então os dividendos por cota foi de 60 centavos. Então, se você tem 94 cotas vezes 60 centavos, você vai ganhar 56,40 reais. Vai cair dinheirinho na sua conta da corretora. Legal. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar o dinheiro que tinha na corretora com os dividendos. Está me acompanhando? Então, olha o que aconteceu, 138 reais e 46 centavos. O que acontece? Com esse dinheiro, eu vou comprar mais uma cota deste mesmo fundo. Se você quiser comprar de um outro fundo, tudo bem, mas eu estou fazendo a simulação comprando aqui do mesmo fundo. E aí, vai sobrar 39 reais e 96 centavos. Próximo mês, mesma coisa. Mês 15 do 4, você vai ter aí um saldo que é do mês anterior, 39,96. O preço, naquele momento, do fundo foi de 96 reais e 26 centavos. Caiu ainda mais. Só que agora você tem 95 cotas daquele fundo. Você tinha 94, comprou mais uma no mês anterior, 95 cotas. E naquele mês, o dividendo por cota foi de 50 centavos para cada cota em dinheiro. O que vai acontecer? Você, os seus dividendos, vai ser 50 centavos vezes 95 cotas. Se você tivesse comprado mais cotas, você teria esta multiplicação do dividendo. E aí, o saldo do mês anterior mais os dividendos deu 86,46. 87,46. Não vai dar para comprar nenhuma cota. Então, zero de cota, aquele dinheiro fica guardado. No outro mês, vamos fazer o mesmo raciocínio. E aí, vai dar, de novo, 47,50. Consegui comprar uma cota. E aí, sobrou 42,09. E agora, vou adiantar aqui para você. Você já entendeu o raciocínio. Eu vou te mostrar como que vai ficar o final desta tabela. E agora, está aí a planilha, essa tabela completa para você. Onde você começou lá em cima com 94 cotas, reinvestindo os dividendos deste FII. Você pode fazer isso com o seu fundo imobiliário que você tem neste momento. Conseguimos 100 cotas. E aí, você teve todos os dividendos. Eu quero fazer com você agora um resumo do que você ganhou, quanto de imposto de renda você vai pagar se você fosse vender. Vem comigo. Então, após 12 meses, o que aconteceu com este FII? Olha que interessante. Número inicial de cotas, você tinha 94 cotas. E aí, número final, você passou a ter 100 cotas. Ou seja, com os próprios dividendos que você foi recebendo, você foi comprando novas cotas. E aí, você vai aumentando a quantidade de cotas. Estas cotas, como você viu, elas podem valorizar ou não, porque nós estamos falando de renda variável. E você vai recebendo os dividendos todos os meses. E aí, o valor investido inicial, nós falamos que foi 10 mil, mas você viu que não deu para comprar 10 mil. Então, usamos em 9.917,94. O troco que sobrou ficou dentro da corretora. E no outro mês, a gente comprou mais uma cota. Então, os dividendos em dinheiro durante os 12 meses foi de 624,31 reais. Esses dividendos caíram para você livre de imposto de renda. O patrimônio acumulado foi de 11.823. Então, esse foi o patrimônio total das suas cotas, tomando como base a cotação daquele 12º mês que a gente viu lá. Se você deixar por mais tempo esse patrimônio, ele pode subir ou ele pode diminuir um pouco de acordo com a volatilidade do seu FII. O dividend yield, o percentual que a gente coloca como o DY nos 12 meses foi de 6,29, ou seja, o percentual que você recebeu de dividendos durante todos esses meses. Comparado com o valor que você investiu, você teve um ganho de 6,29 livre de imposto de renda. A evolução do seu patrimônio bruto foi de 19,21%. Ou seja, você colocou lá em cima 9.917 e você chegou a 11.823. Então, a evolução bruta. Então, a gente não está considerando ainda o imposto de renda. Se você fosse vender, você deveria pagar 20% sobre a evolução, sobre o lucro que você teve comparado com o preço que você comprou versus o preço que você está vendendo. Como nós simulamos aqui que você comprou várias cotas, então você vai pagar o imposto de renda que já foi calculado em 20%. Nessa simulação, deu R$ 381,01. O ganho líquido, R$ 11.441,99. E o ganho líquido em porcentagem, 15% para este fundo. Outros FIIs não vão ter a mesma performance. E aí você vai fazer com o FII que você tem na sua carteira, com os fundos de investimento imobiliário que você tem, os FIIs, da sua carteira, dos seus investimentos. Mas você observa aí que deu 15% quem investiu neste FII em 12 meses. E como que você terá acesso a essa planilha? É uma planilha simples que eu fiz, que vai servir de modelo para você desenvolver a sua. Você pode entrar no grupo VIP, nesse grupo VIP, excelência, no bolso.com.br.vip. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você na descrição. É um grupo VIP de WhatsApp. E lá é um grupo de conteúdo, onde eu vou postando na hora que eu crio uma aula, uma live, alguns conteúdos exclusivos eu coloco dentro deste grupo. Quando, por exemplo, no próximo mês, não sei quando você estará assistindo esta aula, no próximo mês vai ter uma semana de uma masterclass falando sobre ações, sobre fundos imobiliários para quem está começando. Então, neste grupo VIP, neste grupo de conteúdo, é onde eu aviso, onde eu compartilho o PDF, onde eu compartilho o conteúdo exclusivo. Se você quiser fazer parte deste grupo de conteúdo, este grupo VIP, o link está aqui na descrição deste vídeo. Legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves. E nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.